O que você tem para dizer para essas mães? O que você tem para dizer para essas mães? O que você tem para dizer para essas mães? Mas está faltando acertar a citação, não é, Bruno? É, o período já está passando e tem um período quando lança a citação, um período que tem que percorrer para que as coisas andam mal. Vamos ver a habilitação de motorista que está de acordo com a categoria. Antigamente a gente não tinha cartil motorista redirigido. Pronto, é isso. O motorista passando mal dentro de caminhão, não é? Pronto, e aí o motorista leva em jogo quem? Vidas? Crianças? Então, se o que vim acontecer, para responder tanto ao secretário, tanto foi feito. E a gente quer trabalhar dentro do que é viável a lei. Então, o importante é que as mães têm que entender que as crianças não vão ter nenhum prejuízo, né, com relação à carga escolar. A carga escolar. A carga escolar. A carga escolar. O que foi assim... Nosso calendário foi para crédito, na crédito foi para seduto. Que a aprovação tem que vir de lá. E de acordo com o nosso calendário, o judeb disso não sei cumprir. E com a terceira, essas duas semanas de Fevereiro que iniciou e agora em Março, estamos trabalhando as intervenções pedagógicas. Conteúdo em si, só vai ser na segunda semana de Março que nós começamos a distribuir os livros para a sede trabalhar com os conteúdos. Qual é a sua meta principal nesse primeiro ano de gestão? É assim, buscar uma melhoria na educação, tentar elevar o nosso índice para melhor, porque você sabe, Marcelo, que garantir recurso são bons resultados. E para que esses bons resultados aconteçam, tem que ter um bom planejamento, uma boa estratégia para a gente tentar manter o nosso índice na educação. A gente chega em dezembro, no final do ano é ativo, a gente vai ter que comparar o progresso que tem nesse primeiro ano? Vai, em parte, porque quem sabe, quem já adora o município, sabe como se encontra a nossa estrutura, e a gente quer, tanto enquanto educação, enquanto prefeito, que é garantido, prender um local adequado e digno para nossas crianças, que nós até então não temos. O ano passado, Antônio, nós mochamos lá a escola Santa Rita, lá no Paraíso, muito deprenada, né? Como é que a história dela hoje? Hoje, Marcelo, me garanto, se você for lá no Paraíso, em Santa Rita, você vai encontrar uma outra escola, você vai dizer, será que a primeira escola foi construída? Teve que passar por toda uma reforma, por questões de segurança do mesmo. É, realmente, nós vimos lá, era com o bolo quebrado, era com portas quebradas, banheiros sem condições, né? Faltando carteiras escolares, que a gente está comprando. E ela vai funcionar com o tempo, já está pronto a funcionar? Já está pronto a funcionar, já está funcionando. Agora, cabe a nós, enquanto educadores, irmos aqui e conversar, que agora na escola vai ter o diretor e a coordenadora e tentar trabalhar, assim, uma conscientização quanto aos alunos de comunidade. Dizer que aquilo ali é nosso, é deles, é patrofone, a gente tem que zelar. Porque não adianta reformar se não tivesse trabalho de conscientização. Inclusive, na jornada pedagógica, nós íamos a professores, né? Tomando consciência que ele não sabia que eram todas as escolas que custavam para essas funções, né? O professor que trabalhava na zona rural, pensava que a senhora era dele, né? Inclusive, é assim, o que passou, passou. A gente vai tentar consertar, porque nós devemos uma resposta à sociedade. Trabalhando para a sociedade, trabalhando para o povo, se você for fazer um trabalho inucioso, aqui na seta também, você vai encontrar as mesmas condições. Entendeu? As coisas não estão fáceis. Inclusive, na área nacional, ocupar o salazar, as condições de porta quebrada, tomada aparente, né? Até mesmo na série, a gente encontrou isso falando em diversas condições. Com certeza, com certeza. Então, quem está lá fora, acha fácil de criticar. Deveria procurar e ver como é que as coisas estão acontecendo, como foi que nós encontramos a prefeitura, precatória, dívidas e muitas dívidas. E tudo isso a gente tem que solucionar dentro de prazos, de acordos e principalmente a unicação. Agora, olha, foi pouco tempo, eu acho que no mês de março, né? Deu para assinar todos os problemas das escolas ou ainda tem problemas ainda mais ou menos? Ainda tem. Eu tenho alguns problemas, mas agora coisas pequenas e que a gente vai solucionar. No tempo a tempo, aí vai corrigindo, né? Vai corrigindo tempo a tempo, porque assim, isso requer muito tempo. Não é assim da noite para o dia, né? E outra resposta que a gente gosta de falar é quanto as rodas escolares estão sendo estudadas para dar garantia aos alunos. Então, se um aluno, ele pode andar no máximo, quantos alunos para poder pegar o transporte, tem algum limite, assim, não tem? Não, não tem, não tem limite, não. A garantia, enquanto a educação, enquanto município, é garantir o transporte escolar à roça. Há-se uma preocupação de ir colocar a ônibus nas localidades que o pau-de-arada chamado município é uma coisa ilegal. Infelizmente, a gente ainda tem que trabalhar em cima disso. A proposta do Dr. Samuel, que eu já comecei com ele, diz que até o final do ano, não quer ter mais pau-de-arada que pai-maldinho. Vai dar para cumprir essa meta aqui? É porque assim, nós estamos com a pendência de três ônibus escolares. A gente está entrando em contato com a CEDU, com as pessoas a passar por transporte escolar. Na avenida do possível, a gente vai vendo o que se pode fazer. Porque eu não te dou a garantia, a certeza, que isso vai requer o tempo. Se eu entro no sistema e solicito três ônibus escolares, isso vai requerer o tempo. E a necessidade de haver, esses ônibus escolares, então, no setor do número interno, esses nomes. No encerramento da jornada pedagógica, nós vimos o compromisso que os professores assumirem de levantar a educação para a motínia. Vai dar para cumprir essa comércio, professores? É assim, professor. Os nossos professores hoje, eles são os guerreiros. Se a educação hoje tem um índice elevado, está no verde, está no desejado, mas precisa melhorar, esse método é atribuído a eles em especial. Porque se for comparar a estrutura e professor, e o índice que nós temos, que nós estamos no verde, quem é o merecedor do método? Eu sou professor. Então, isso é por isso que é uma classe que eu vejo com todo carinho e respeito demais. Isso é a educação. Está com o método lá em cima, está no verde, graças a todos eles, todos eles. Desde o finalzinho do município, até aqui a série. São eles os oferecedores de votos, de estima e de parabéns mesmo, porque eles são os heróis. Inclusive, eu quero registrar mesmo que na jornada pedagógica, os professores estavam satisfeitos de ver o prefeito na reunião. Porque tinha professor, tinha quase todos os que foram prefeitos. E assim, enquanto prefeito, doutor Samuel, então, ele é um prefeito que ele gosta de estar em todos os momentos. Ver o que está acontecendo, saber como está acontecendo, estar ali diretamente com o servidor, com o professor, seja na educação, na ação social, na agricultura. Ele é um prefeito presente. Ele gosta de estar ali, gosta de ver como a coisa acontece. A educação está prestigiada? Enquanto prefeito, está. Então, gente, aí, entrevistou aqui a Toniel, né, o secretário de Educação de Paramotir. Nós fazemos aí, é, Evolve, né, e você ter sucesso no seu empreendado é muito difícil. A gente sabe que tem muito problema ainda em gestões interiores, né, mas, com certeza, você vai mostrar os resultados que toda a comunidade, a sociedade do Paramotir está pedindo, né? Com certeza. O senhor quiser fazer as suas últimas considerações aí, com o pessoal que está assistindo a TV do Paramotir, aí fica à vontade. Só assim, enquanto na função secretário, que não é fácil, né, eu vejo a pessoa assim, secretário da Educação, não sabe o tanto quanto a jornada em um dia a dia, mesmo que o outro, a coisa é puxada, assim a gente está fazendo o máximo, resolver tudo, no tempo certo, na hora certo, dentro dos conformes, estamos aqui para apoiar. Amém. Tá? Muito, viu? E fica aqui um forte abraço, em nome da Secretaria de Educação e em nome do Dr. Samuel, que também está preocupado com a situação de Paramotir. Muito obrigado, é, TV Paramotir. Muito obrigado, é, TV Paramotir.